Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, como sempre, como sempre não, mais recentemente a gente mudou aqui para sexta-feira e estamos aqui novamente, mais uma sexta, como sempre importante, aí sim, como sempre, importante iniciar com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, a gente, como sempre, tem aqui meio que um resumo do que eu vejo como mais relevante na semana, com as notícias relevantes, tratando aí de cada tema, aqui embaixo na descrição, e aí a gente começa, como sempre, com uma visão mais geral, sem muitos movimentos políticos, a gente vê mais uma estabilidade na semana, então não vou me aprofundar naquilo ali, a aceitação do Pix em loja online supera débito e se aproxima do boleto, é mais um andamento positivo ali na adoção do Pix como forma de pagamento, forma de transferência e por aí vai, acho que é uma ferramenta cada vez mais relevante, mesmo com eventual vazamento de dados, especialmente porque, como confirmado pelo Campus Neto, o presidente do Banco Central, as informações ali que são vazadas não permitem muita coisa, não são tão sensíveis, o máximo que você tem vazado ali é o número de um CPF vinculado ao nome de uma pessoa, mas não é algo que propriamente seja, é, algo que permita ali operar o Pix em nada, as duas notícias aqui embaixo, tá, então assim, de qualquer forma, veja a evolução, algumas coisas para consertar, claro que sim, é, segurança de dados, sempre muito relevante, mas é positivo ver que o Pix, que é o que tem ali um custo zero, tá, cada vez mais tá justamente, é, adicionando aí, é, ganho nesse market share de meios de pagamento, eu vejo como super positivo, tá, a França anunciando, entre aspas, aí, renascimento da energia nuclear com um projeto para 14 novos reatores, é algo que a gente sempre comenta de como é que vai ser a transição energética para meios sustentáveis, a gente tem energia óleica e solar que são intermitentes, a gente tem ali a forma de lidar com isso, que seriam grandes baterias ou estoque através de produção de hidrogênio por meio de eletrólise, e aí uma, um suplente aí nesse, nesse meio termo que a gente sempre comenta nas lives, são justamente a energia nuclear, que é limpa, tem algumas questões para se resolver, mas é limpa, e justamente tem um, tem muito mais um estigma social do que propriamente, é, uma, uma, um risco real de grande probabilidade, é, com acidentes e por aí vai, então a gente vê aí a França justamente tomando essa liderança e começando aí com 14 novos projetos, a matéria aqui embaixo justamente para poder, quem quiser, expandir, tá, o preço da carne vermelha nos Estados Unidos disparando, o que vem, é, associado aí, a gente tem um janeiro fechando super positivo para a exportação de carne bovina aqui do Brasil, especialmente ali ampliando consideravelmente a participação americana nessa exportação, então acho que esse preço mais, mais caro lá fora acaba auxiliando na exportação aqui, dado que a carne brasileira e até da América do Sul como um todo, quando a gente fala ali Minerva, é super competitivo, então acaba sendo um, um algo a mais aí para manter, para a manutenção desse nível de exportação mais agressiva, acho que é bem positivo ali, especialmente para Minerva, tá, a gente viu também, iniciativa aí, aqui é uma matéria em inglês, né, do The Wall Street Journal, tá, dos cientistas europeus que conseguiram um delta mais próximo ali, é um pouco mais de geração de energia com fusão nuclear, que seria ali justamente rompendo a parte de maior custo de energia para dar início à operação do que o que ela expele, daria meio que um, uma operação que se retroalimenta e meio que vira energia, é, praticamente infinita ali, né, obviamente levando em consideração o máximo que a gente pode escalar aquela operação, mas basicamente viraria uma fonte de energia consistente, sustentável, é, não poluente e infinita, então isso aqui é mais um andamento, é, se é viável ou não, se é possível ou não, a gente vai ver como andar da carruagem, mas esse é mais um andamento ali na evolução de uma melhoria um pouco mais da probabilidade disso aqui virar verdade em algum dia, acho que é interessante, vale a pena ler, é mais um ponto ali que pode, daqui, imagino, 10, 15 anos alterar consideravelmente o cenário de energia, tá, a internet ver satélite do Elon Musk agora com preço aqui no Brasil em 530 reais, caro, com certeza caro, mas se a gente imaginar a primeira televisão com valor proibitivo, a gente imagina que ganho de escala com mais satélites lá em cima, com maior qualidade e capacidade de operar aquilo, uma maior divisão do custo fixo por mais clientes deve trazer esse preço para baixo, então eu vejo ali o preço de 530 reais como um preço que neste momento não é competitivo, mas mostra um caminho para uma competitividade que pode vir a ser muito forte, então, assim, acho que é um player que vem aí para tomar eventualmente relevância nesse setor de prover a internet, tá, se isso daí é uma questão de concordar, discordar, é uma questão de opinião, mas eu acho que inicialmente com um pedaço consideravelmente pequeno do que ele pretende colocar como rede de satélite, ainda com pouquíssimos clientes, ou seja, em capacidade ainda de dividir custo fixo, já estamos em 530 reais, eu imaginei que fosse ser muito mais caro aqui no Brasil, acho que a gente vê isso aí indo na direção de um preço competitivo muito mais rapidamente, tá, vejo aí como preocupante longo prazo, talvez longuíssimo prazo, mas longo prazo, pra outras operações aí de provedor de internet que podem ter que competir aí com a Starlink ali via satélite, tá. O Itaú concedendo recorde de 45 bi em crédito imobiliário em 2021, tinha comentado isso na live, basicamente só mais um indicativo da força que está mesmo com subida consistente da Selic, o crédito imobiliário, o investimento em imóvel, tá, então é algo aí que vem pra suportar as operações de construtora, incorporadora que a gente tem em portfólio e algumas de fora que eu vejo como interessantes, passando pros ativos que não estão no portfólio, a Alpagatas, lançando o follow-on pra financiar aquela compra da operação da Rotis, que é justamente aquela operação que eu comentei tempos atrás quando foi anunciado, que era bem casado ali o estilo com a Alpagatas, que eu acho que aí é questionável o valor pago, mas acho que encaixa muito com a operação da Alpagatas, o modo ali, né, a identidade da marca da Alpagatas, então acho que é interessante, devem, não vejo porquê não fazer dessa forma, acho que é um movimento interessante, a gente tem que acompanhar pra ver como é que vai ser esse follow-on e como é que vai ser justamente a viabilização do custo da Rotis versus a implementação da operação em conjunto, mas acho que é bem interessante como informação, tá. A Eternite, com uma matéria aqui justamente mostrando como funcionam as novas telhas que geram energia deles, acho que é um movimento bem interessante, eu venho acompanhando há bastante tempo esse movimento, dado que a Mianto não é propriamente algo sustentável e que a gente consegue manter ali como realista pra essa operação médio e longo prazo, né, então aqui embaixo tem a matéria justamente mostrando ali como funciona a telha nova desenvolvida pela Eternite, tá, que capta energia fotovoltaica. Os iPhones agora, assim, difuso aí a informação, né, funcionando como, vão funcionar como terminal de pagamento, tá, então agora parece que no começo da semana saiu aí generalizado pro mercado, como um todo algo que a gente tinha falado semana passada, se não me engano tava no Compom da tese da semana passada já, tá, que eu acabei pegando ali pela Sinet, que liberou essa informação um pouco antes, acho, então de qualquer forma, de fato, confirma-se aquilo e acho que é bem pesado pra operações de adquirência, dado que a gente não tem mais a necessidade da maquininha aí, me questionaram inclusive na live, pô, você viu o custo da maquininha pra um custo do iPhone? Eu acho que a questão não é provavelmente o custo da maquininha, o custo do iPhone, o problema é o custo da taxa que você paga a cada transação que você faz na maquininha, diferente aqui do iPhone, que deve ser uma taxa zero ou uma taxa muito menor, dado que a ideia é justamente mais uma funcionalidade pra manter você ali no ecossistema da Apple, tá. As ações da Oi, eu botei aqui na verdade a matéria que fala que ela cai com a possibilidade de reversão da venda da unidade móvel, aquela questão toda do CAD, mas o meu ponto aqui era justamente o quê? Aquela questão que a galera fala sempre já, gatilho agora, quer provar a venda, aí vai tudo bem, aí vai andar, aí Oi vai voltar a subir, e o que a gente vê, se você for, olha o gráfico semanal da ação, você vê aquele andamento próximo do R$1,00, na Oi BR-3, por exemplo, e aí você vê o salto com a probabilidade do dia da votação, aí a probabilidade de reversão faz com que afunde, aí sobe pro Oba-Oba de novo, um pouco mais acima ainda do que estava anteriormente, e aí assim que a prova você vê aquele retorno a níveis próximos do R$1,00, finalizando abaixo de R$1,00 agora no final da semana. Mais uma vez mostrando que assim, a gente pode fantasiar gatilho o quanto a gente quiser, não é necessariamente algo que vá de fato desempatar a operação ou levar a operação para algum lugar só porque está um burburinho muito grande no mercado. O que a gente vê ali, aconselho a todo mundo pegar o gráfico de 5 dias da Oi para ver o quanto aquilo ali não teve efeito no médio e longo prazo ali do preço do ativo nessa semana. A gente vê bastante oscilação, mas antes não estava aprovado, agora está aprovado e o preço está um delta abaixo do que estava antes. Então acho que vale a pena dar uma olhada nisso para justamente procurar entender o quanto gatilho, especialmente gatilho já conhecido, afeta efetivamente a operação e o quanto é burburinho de mercado. Por último aqui dos outros ativos, a Vibra anunciando o Fundo de Investimento Imobiliário com a parceria com a Prisma Capital Capital. Não sei se eu comentei no último compão da tese, mas eu sei que eu comentei na live e para mim é um movimento interessante, você tira a capital alocada ali na compra naqueles terrenos, que ela não precisa porque ela não é uma operadora de gestão de propriedade e aí você justamente vira locatário e aquele capital todo você pode de fato investir na operação que você sabe, que é a distribuição de combustível. Agora eles estão fazendo algumas outras áreas de comercialização, estão expandindo um pouco mais a análise recente da Vibra, está no canal. E aí justamente acho que é um movimento interessante de retirar esse capital de giro daquela prisão ali, não é nem capital de giro, retirar aquele capital imobilizado daquilo ali e poder justamente investir em outras áreas que ela de fato tem capacidade operacional de monetizar e de capitalizar e poder crescer com mais agressividade, acho que é uma ótima ideia. Dos ativos do portfólio, a gente começa com algo que não é especificamente do ativo do portfólio, mas o Pinterest agora está permitindo testar produtos para casa com realidade aumentada. Por que eu falo isso? Porque agora cada vez mais a gente vai ver, através desse tipo de coisa, justamente o quão importante é o diferencial que a Mobili tem, tanto da expansão do FIGITAL, de ter a capacidade de distribuição mais forte, quanto de ter investido fortemente, e aí eu digo tempo, capital, na parte ali da Mobili Log, porque é muito interessante você poder testar os móveis pela casa. E aí você acaba abrindo ali um leque mais amplo de onde você pode comprar aquele imóvel, mas o que vai fazer diferença, em grande parte, é tempo, custo para recebimento, tempo de recebimento, a disponibilidade daquele imóvel na sua região e nessas áreas eu acho que a Mobili está saindo muito na frente, indo em uma direção muito positiva, tanto do investimento no FIGITAL, de físico com digital, de abertura de mais lojas, de estar mais presente, inclusive pelo modelo de franquia, quanto a parte da Mobili Log, que não só tem reduzido o custo logístico paulatinamente, em comparação com o total que eles têm de operação, quanto está cada vez mais eficiente nas entregas, entregando mais em prazo, entregando mais corretamente. Então vejo isso aqui como um momento para se comentar aquele diferencial da Mobili ali. Banco do Brasil lançando conta digital, indo a lavra correntista, só para informação mesmo, o Burger King, com uma campanha chamando atenção para a desigualdade salarial entre homens e mulheres, achei interessante, achei divertido, é algo que eu gosto sempre, o marketing do Burger King, na minha visão, é uma das partes, o marketing é a pegada deles de, de fato, não fugir de assunto cabeludo e que dá trabalho e que levanta emoção entre as pessoas que estão envolvidas. Acho que é interessante esse tipo de movimento, gosto desse trabalho que eles fazem, de sempre estarem ali envolvidos nessa questão de evolução da gente como sociedade, como um todo. Gosto desse marketing atrelado a esse tipo de coisa, não é a primeira campanha, não é a vigésima campanha, é a trezentésima campanha que eles fazem, nem sei se esse trezentésimo existe, mas é a trezentésima campanha que eles fazem desse tipo de questão, com cunho, com pegada social, gosto bastante. Acho que é mais um andamento naquela direção de marketing que eles têm que eu comento desde a primeira análise que eu fiz. A Klabin vai quintuplicar, aumentar em quatro vezes a capacidade da fábrica de papelão do lado do Ceará, acho ótimo, mais uma expansão, a gente teve a análise dela saindo no canal na semana, para quem quiser ver. A Boa Safra concluindo a expansão na unidade de Minas Gerais, para a semente, era algo que a gente já sabia que ia acontecer, mas bom saber que está pronto, está comentado na última análise desse andamento. Acima, a Joint Venture da Cirela, comprando fatia na e-móvel por 15 milhões, é startup, aqui embaixo mais informações, é bem interessante, justamente a Cirela andando também naquele direcionamento que a gente comentou várias vezes, das pessoas, das empresas estarem cada vez mais comprando startups, com menor investimento financeiro, mas colocando aquilo para dentro como mais uma utilidade que a operação consegue rodar, e aí sim potencializando aquilo, acho que é interessante isso aqui. A Ambipa, criando tecnologia de reflorestamento, com uma pílulazinha gelatinosa, com a semente dentro, é toda uma história, vale a pena ouvir a matéria, ouvir ou ler, é que eu escuto a matéria, então para mim é ouvir, mas de qualquer forma bem interessante. E por último aqui nas matérias do portfólio, essa para fechar também não é do portfólio, mas possivelmente será, a XP batendo novos recordes e dizendo não ver impacto do macro na operação. Por que a XP? Porque a XP está justamente naquele processo de compra 100% ou o domínio da modal. Ficando com a modal ou ficando com a XP é algo que a gente vai passar e passa a acompanhar justamente as duas, eu não vou fazer análise da XP ainda, porque a gente ainda tem uma chance considerável da modal ficar com controle da XP, controlar a modal e a gente ter fora, por fora, as ações da modal mais ainda, então não vale a pena ir para cima, mas é bom saber que caso as nossas ações sejam substituídas por BDR, a XP está simplesmente destruindo no que tange de resultado após resultado. É bom acompanhar, é bom saber que no caso das ações da modal virarem 100% BDR e da XP, a gente sai com uma operação que claramente está super descontada preço versus a operação que ela está indo, então é interessante ver. Finalizando com dois podcasts, o primeiro deles, assim que saiu sexta-feira, aquela notícia de que um membro ali do Serviço de Relação Internacional Geopolítica, eu não lembro agora quem foi a pessoa que falou ali do governo Biden, que a Ucrânia poderia vir a ser invadida pela Rússia na semana seguinte, ou que estava próximo de possivelmente acontecer, que era uma possibilidade real, saiu o The Journal, do Wall Street Journal, comentando ali se por algum acaso isso acontecer, quão fortes são as sanções que os Estados Unidos conseguem entregar. Então aqui embaixo é em inglês, mas é bem interessante, gostei bastante, é 17 minutinhos, mas justamente explora toda a questão da codependência, da dependência que a Alemanha especificamente tem do gás da Rússia, do quão agressivo eles poderiam ser nas sanções, da parte financeira, da parte de energia, de commodities. Então acho que vale a pena, super interessante para quem conseguir ter esse tempo. E por último, para descontrair total, está o The Daily do New York Times também. Não, é do New York Times também. É com uma matéria inteira sobre um movimento de desinformação contra desinformação, então é muito engraçado, muito divertido. Basicamente é um movimento inventado por um cara dizendo que durante a década de 60 a CIA substituiu todos os pássaros do mundo e que eles hoje não são mais pássaros, são todos drones usados pela CIA para investigar todo mundo. E aí o movimento é todo com um grito de guerra de pássaros não existem e aí ele usa isso para justamente ajudar a desmobilizar movimentos efetivos de conspiração e aquelas coisas que a gente tem visto hoje em dia que são completamente fora da casinha. E a matéria é um pouco mais longa, 28 minutos, todo em inglês, muito bem pronunciado. Esse daqui é super tranquilo assim mesmo para quem fala pouco inglês, mas é muito, muito divertido ver o movimento desenvolvendo a matéria com ele. Ele raramente sai do... do personagem, então assim é engraçado ver ele separado do personagem eventualmente uma vez e logo na sequência ele já separado com o personagem. Diga-se de passagem ele faz a matéria aqui e aí ele dá uma entrevista para o Dede, ele é a primeira entrevista que ele dá fora do personagem, onde ele não finge ser aquele cara da teoria da conspiração e durante essa matéria que ele dá sério, na sequência ele dá uma outra matéria para uma rede de revista, para um jornal americano, se não me engano a Fox, e nessa rede que ele tá dando uma entrevista, ele já fala que essa entrevista que ele deu aqui era mentira e que foi 100% manipulado e blá 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 e não sei o que, justamente já voltando para o personagem de conspiração. mas eu digressa. Eu me estendi um pouco mais aqui. De qualquer forma, galera, por hoje ficamos por aqui. Um grande beijo para todo mundo. Amanhã, às 10 da manhã, live by Warren. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa pega com o melhor detalhe. Como sempre, estou sempre disponível no Instagram do canal, arroba e vestir com sim. Beijo para todo mundo e até amanhã de manhã. Valeu, galera! Tchau, tchau!